A vantagem desse quadro é que ele oferece ao cliente usuário a melhor tecnologia, com o menor gasto de espaços, com um tempo mínimo de manutenção. Então você tem a operação muito mais confiável, né? Porque nossos quadros atendem as normas internacionais que diz respeito à segurança das pessoas e dos equipamentos. O Cacau Show chegou, já inaugurou, então assim, você quer realizar suas compras de chocolates, todo tipo de chocolates, de trufas, vem a Cacau Show do Shopping Brotter Center, no térreo, aberto todos os dias, de segunda a sábado, das 9h às 20h. O prefeito mostrou que dedicou-se ao trabalho nesses primeiros dias de executivo na prefeitura e que está analisando com profundidade os grandes problemas da cidade. Temos esperança de que ele consiga acometer todos os problemas que relatou e que a cidade volte a ser a bela salvadora. Os gabinetes portugueses são essencialmente voltados para a cultura, para a literatura, para as artes. O centro português tem essa vertente, mas tem também vertentes assistenciais e, portanto, outros objetivos não é tão fortemente voltado para o aspecto cultural quanto os gabinetes portugueses de leitura. Os lojistas estão iniciando essa campanha extraordinária, que é o Liquida Salvador, que hoje é um evento que se replicou no Brasil inteiro pela qualidade e por trazer o consumidor num momento de grave entre-safra do comércio. É bom para todo mundo, o consumidor recebe descontos, o governo arrecada mais, o lojista fatura mais, enfim. E eles me pediram para fazer uma análise da economia brasileira. A CDL é um parceiro de sempre do SEBRAE e a CDL congrega um grupo de empresários que são referência no mercado. São empresários que têm uma atuação importante nas associações de bairro, nas associações de classe deles, que eles pertencem. Então, a partir deles, eles divulgando esse produto, eles conhecendo e aprovando esse produto, a opinião deles é muito importante para os colegas e os pares deles. Então, a gente consegue, a partir deles, disseminar todo o nosso conceito e nossos produtos para a melhoria e desenvolvimento desses empresários.